Live on, porra! Aí sim! Pô, tava bugado, mano. Agora sim, mano. Live on. Tá aqui em cima, mano. Mas é boa. É, a trocação já é bugada, mano. Vamos que vamos, tropinha. Tá ligado. Porque vamos dar aquele que é Dália, né, mano. Já, vamos... Tá fazendo bagulho aqui, tropa. Vamos focar um... Aí, ó. Vou cozinhar a bomba. Vou cozinhar a bota. Tá arrumando aqui o quarto, né? Outro... Fatal da Live, sossegadinhos. Eita, tropa. Tem alguém morto. Ninguém morreu, hein, até... Até agora, mano. Ninguém morreu. Coisa boa. Pessoal, tô trocando aí, mano Salve, minha tropa O cara já vai liberando um dano ali De VSS, já pegou a kill, tá finalizando a kill na verdade O cara de 2,1 de mão P90 da lacate papel, se não me engano Insano, mano Vamos que vamos Opa, o que o cara falou aqui? Eita, esse campo só tem brabo É isso, mano Cê é louco, só tem brabo mesmo Eita, Bruninho No gajar Estando, menino Tropa também gripado, mané Pode estar prejudicando um pouco aí minha avó, mano Que, né Tô gripado, como eu disse Mas é isso, mano Vamos ver quem tá trocando aí, mano Pessoal, vem aí, né Faz o God Suavão Opa Pessoal, trocou aí, mano Olha o K1 de Bart E é louco, local Menininho que só de double bite 150 100 reais e 50 Quanto tá o jogo, mano Então Olha isso, Tropinha Vamos que vamos Vamos que vamos, mano Só isso Só esse dinheiro, mano Olha lá o cara passando lá na garagem O cara pedou, eu acho Aqui o meu biscoito, mano É, mano Pô, vou fazer 4 horas de live, mano Cê é louco Se der, né Se a bateria do meu telefone der Olha lá Cê vê 89 Será que até o final da live vai Vai dar 4 horas de live? Eu acho que não dá não, hein Aí eu vou ter que botar o telefone Meu outro telefone Ô, Tropa Manda fogueira aí Divulga pros meus amigos Divulga pra sua line Guilda, divulga pra geral, mano Divulga pra geral E Tropa Pra quem tá sem guilda, hein, mano Pra quem tá sem guilda Eu conheço uma guilda muito braba Chamada o B9 Gaming, mano Se você for lá no meu Instagram O S Matizada Que tá aí na descrição da boia Cê vão ver Que é uma guilda muito braba Que tem um mês de existência E já tem 9 títulos, mano Os caras acabaram de ganhar o título Cê é louco Os caras jogam muito Não tem como Quem tiver sem guilda aí Só Fica ligado Pessoal aí Quase meio de safe já, né, mano Opa Eu vi capa dele Da trocação sinistra, hein O pessoal já vem cantando Muito peito Já foi O squad de rala, hein, mano Pessoal da Da BPL Aí Já foi Abre aí, moço Pessoal lutando aí Suave Vou ter lá o pessoal de bate O cara lá de bate Tá jogando fino Deu capinha de bate Tá jogando No fino, no fino, no fino Tropa Quem tiver fogueira aí Quem tiver na bunha, mano Que tiver uma fogueirinha aí, mano Manda aí, por favor Me ajuda muito O cara pegando dropzinho Suavezão aí Bem tranquilo, mano Bem tranquilo Só vamos que vamos, né, tropa Os cara tão em duo aí Pedido drop Suavezão Alp, alp Não M60 Então Doi o amigo dele Tá lá Tá suave Alg E doze nova Chapa Quem que vocês acham que vai mandar bunha Digita aí no chat Quem vai mandar bunha, mano O cara já vai mandar bunha É A gente não sabe A gente não sabe Que vai mandar bunha O cara com ela O cara E o cara Que vai mandar bunha Já vai mandar bunha Que vai mandar bunha O cara O cara Bessa Vamos com o pacote raipado Pacote raipado e barbinha, né, mano Pelo Tá insano a trocação lá, tropa E aí, se o squad quiser Esse aqui, ó Já fui, eu acho, hein Pessoal, já fui de ralo Tropa Qualquer dúvida, mano Sobre Campgrat Sobre a guilda B9 Gaming Que tá recrutando Se quiser fazer o teste É só ir no Instagram deles B4 Underline Gaming E é isso, tropa Minha dúvida também Me chama direct Meu direct tá aí Na descrição da boia Qualquer coisinha Se chama lá E bora trocar um papo Aí também, né, mano E tanto Toma Peitão de De bate, né Sinistrão Peraí Nossa O cara de M8B, mano E baga não sou, hein É esse cara aí, mano Dois bytes Eu falei Meio 2B, mano Tá certo É, tá certo Trocações também Tá deitaram um já Ó o gelinho Pra curar Granagem Sem nenhum efeito Sem fechar um pouco na aberta Isso é um pouco preocupante Pessoal que não tem gelo aí, né, mano É sinistro É sinistro, cara Eu vou pra casinha A biblioteca ali Já que tem cara Lá na casa verde Na barra de outro Dando 50% no peito Já vai finalizar Eita É a WM Barret Agora que eu fui ver A WM Barret Insana Vou pegar mais uma aqui Eita Nossa, o lança, moço Olha o lança Olha o lança Calma 150 O cara pegou o couve ali na Na cerca O pessoal também tá pegando o cerca ali Acho que eles vão morrer, mano Eles vão tomar a costa de frente ao mesmo tempo Vai tá prejudicando Os caras foram negativas Muito bom, mano Os caras também tá bem de safe ali, né Vão tá tomando costa aí Olha o cara virada, mano Doublebatch Tomou bastante dano Seu amigo já foi pro chão Já finalizaram E tá aí, mano Os caras chegaram safe, mano Olha a granada, moço É de luz Todas por enquanto foram de luz Agora foi uma granada normal Nossa Que dano é esse, mano Muito dano na granada Olha a W O cara vai Pegar safe ali Ali na pedra Conseguiu deitar um Quase deitou outro Tá de alp barret Foi deitado também Só tem um vivo Corona aberto Nossa, conseguiu deitar um de alp, mano Nossa, tá curando todo mundo Mano 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 Que x Que passeio É trizante, mano Acabou Boia Nossa Fiquei surdo Sem querer Tem que encher um botão de volume Boia Mano Boia do time da C4 Né, mano Insano Minha tela virou Não quer virar mais Aí Mano Desvira Isso Insano Tropa 9, 10 11, 12 13 kills E um boia O time da C4 Em segundo O pessoal aí Da Da N4 Eu acho Que é a guilda Tá aí É 6 kills 7, 8 kills Em segundo Terceiro lugar aí Com 2 kills Em quarto com 1 Em quinto com 4 Em sexto com 0 Em sétimo com 2 Em oitavo 3 Em nono 0 Mano Que partida louca, mano Que partida louca Que partida louca, mano O que você é louco? Eu tô com uma quantia de boot Só pra pegar a sala, né, tropa Vou logar aqui na minha conta principal Com a manhã Vou logar aqui na minha conta principal Fui Tô com um nariz estupido Coisa boa, mano Meu boizinho do CS Insano Meus amigos devem estar jogando a sala, mano Isso aí, acho que é, mano Aí já passaria de isso, hein Já vou botar aqui Tchau Calma, tropa O ID foi errado O ID tá errado Aí eu tô esperando o cara mandar o ID certo Pra mim tá botando aqui Simbora, mano Aí já, mano er o set Aí já, mano er o set Aí já, mano er o set E aí Aí já, mano erros Armando É Ó Tropa, o ID tá errado, mano Tô esperando o cara me mandar o ID certo Aí eu boto aqui Entendeu? Entendeu? Mandaram o ID errado, só tô esperando Mandar a tropa Comenta aí, mano, quem vocês acham que vai ganhar, mano Os 300 reais 300 reais não, 150, falei errado 300 reais é total de premiação, mano Só tô esperando o cara, mano, o ID certo, tropinha Manda aí o... Manda aí o papo, mano Como vocês estão, mano? Bora conversar por enquanto Manda aí o papo Trapa, tudo aí, tudo piso, mano Mandaram o certo agora, tropa Calma aí Tchau 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 Brabo 5 mil likes E deu gol Só foi ter lá o Bruninho Coisa boa Deixa o like na live Tropinha Vocês me ajudam demais Muito obrigado Mano eu vou flordar esses grupos de divulgação Nossa Nossa eu acho que mandei 2 Coisa boa Agora é purgatório né mano Insano demais Bora ver o pessoal que já vai cair Aí Na mansão né mano Pessoal caindo em fios também Coisa boa Mano 9 pessoas Certeza metade é no youtube Sabia mano Isso aí é Ih mano Não é assim não mano Isso aí Você teria que se inscrever pelo instagram Tá ligado Não é assim não mano É pelo instagram que se inscreve mano Tropa Tropa amanhã já vou fazer o x1 dos cria né 2 horas da tarde Quem quiser jogar Só brotar Né X1 dos cria Dos cria Tropa Todo final de semana Todo final de semana eu vou fazer o x2 dos cria mano Só se acontecer algum imprevisto Tá ligado Nossa Só se acontecer algum imprevisto Tá ligado Aí eu não vou fazer nada Aí se eu correr tudo legal e tal Eu faço de boa Ó o bruninho E o gemadão menino Caiu em crossroads Tá ligado Só roubando tropinha Eita, já tem gente morrendo e matando A granada moça Deu dano ainda Você é louco Fama, mano Já era Ralo Deixa eu ver se vai ter farrapada, mano Ó, eu vi um bandeirão, olha lá Os caras mandaram o bandeirão Nossa, esse cara mandou Os caras pra Nárnia, moleque Joga muito E aí, Pablo Henrique Suave, meu mano Tropinha, manda fogueirinha Tropa, me ajuda muito Se vocês puderem tá mandando fogueirinha aí Tá se tornando membro aí No YouTube e tal Eu sei que vocês não vão fazer isso Que é loucura, mas Quem tiver condição financeira Muito boa aí Quiser, mano Tô aceitando Só vamos drop Então, mano Você quer entrar na B9, mano Então, seguinte Esse cara Não vou cair Mas, enfim Pra entrar na Pra entrar na Na B9, mano Você tem que chamar os caras no Instagram Ou me chamar no Instagram, tá ligado? Vou até ver meu Instagram pelo princípio Você tem que chamar os caras pelo Instagram, tá ligado? Aí quando você chamar os caras no Instagram Eles vão te responder Tals Aí eles vão Vão marcar um dia Pra você fazer um teste Você vai fazer, tá ligado? A guilda, mano Já vou mandar o papo É muito exigente, tá ligado? Qualquer rinho bobo teu Tu Tu pode até não entrar, tá ligado? Aí tu tem que Pô, tem que ser uma line muito braba Ou você tem que ser muito brabo, tá ligado? Pra tá entrando na guilda, entendeu? A guilda tem um mês de existência Eu já tenho quase 10 títulos, mano Isso aí é loucura Isso aí é loucura Isso é doideira, mano Não sei como que os caras conseguiram 10 títulos Em um mês, mano Em um mês O que você fez em um mês, mano? Eu em meio não consegui nem pegar mestre, mano Papo reto Eu em um mês Eu consegui um título, mano Papo reto Foi na guilda ainda Foi a liga da minha guilda Entendeu? Então Os caras são muito absurdos Não Não tem esse papo não, mano Se tu Falar, mano Eu sou bom, mano E treinar, mano Treinar dia e noite Dia e noite Tarde Falar, mano O pessoal te chamar pra jogar bola Tu fala, não, mano Quero jogar Me tornar o cara melhor Aí, pô Doideira Tu 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 faz o que tu quiser, mano Eu quero mandar uma florzinha pra mim Muito fofo ele O pessoal mandando bandeirão Ó, ó Aí, ó Manda bandeirão aí, ó Manda assim aí, mano Abate, moço Ave Maria Que capa foi esse? Meu pivete A granada, moço Nossa Esse moleque joga o fino, mano Já deitaram um Já deitaram dois Os caras Tirando o golo Bagassando, mano Toma, na água Já foi, meu piva Acho que é o Bruninho, mano É o cara que criou a sala É o Bruno, no caso O Bruno foi de ralo É isso, troca Que granadinha meca, hein Foi certinho Da janelinha Top, tô gripado Nossa, o GNH É insano, menino Quase deitou já Já deitou Meu parceiro Esse T4 aí T4 Se É Zero War Sete, mano Joga muito Ele joga muito Não tem como Joga o fino Vou até tirar o X1 com ele depois Que a outra Vou ser esbagaçado É, mano Treino a noite inteira E o dia inteiro Tudo vira um caralho Bom, cara Tem esse papurão Coitado do Bruno, mano Criou a sala E morri Os caras trocando, mano Os caras trocando, mano Ah, esses aí Tô trocando, mano Isso aí Eu tenho certeza Tomou capa Tomou também Bastante dano Pessoa marcando aí Ah, é baita aí, mano Nossa, matou no geral, ó Nossa Que azar, hein Ia matar todo mundo Nove pessoas Tem lá na live É isso, tropinha Vamos que vamos Qual o cara lá embaixo, mano Os caras Tá nervoso, mano Cara, agora Pararam de Tentar subir Ou não Que eu tô ouvindo Muitos passos Tão subindo, mano Tão agindo gelo Eu acho Isso aí mesmo Tão agindo gelo Vão querer subir Sabem Que é Só três Ali em cima E aí Davi Lucas Suave, meu mano Primeira pessoa Do YouTube Do YouTube, ó Nossa Que defendida Que é o Lanças É lança, mano Que é o Lanças No Facebook Tá ligado Muito bem-vindo Papo reto, mano Muito bem-vindo Primeira pessoa No Facebook A comentar Em uma live Minha Mano Eu tô com a estupida Mano Não vou reparar, não E outra coisa, tropa Pra quem não tá ligado Eu vou fazer Uma live amanhã também Vou fazer uma live Que é a final, né No camp E também O X1 dos Cria, né Mano Que vocês tanto gostam Tanto apoiam No meu canal aqui Porém Mano Você não pode não, mano Que, tipo assim Isso aqui É a inscrição Lá no Instagram Entendeu Isso aqui é O camp gratuito Que a inscrição Era lá no Instagram Tinha que seguir Perfeitos e tal E aqui Já tá acontecendo Entendeu Tropa E aí, mano Davi Lucas Tu vai jogar amanhã O X1 dos Cria Dois horas da tarde Quem vai, tropinha Fala aí Eu, eu, eu Quem vai jogar O X1 dos Cria amanhã Aquele X1zinho Dos Cria insano Fazer duas salinhas De X1 dos Cria Quem ganhar Ganhou Não vai ter Primeiração Infelizmente Né Mas Né Futuramente Eu vou Fazer mais, mano Eu já Já dei aqui Três Gift cards Dez, mano Aê, mano Vai jogar O X1zinho Dos Cria Os caras Subiram, mano Os Leão Subiram, mano Já conseguiram Deitar um Pulou lá embaixo Tá nem aí Um pulou Embaixo Um tá no teto Pulou também Os caras Vai descer Igual os Leão Nem finaliza Kill, mano Nossa Deu de cara Já com o amigo Nossa O cara driblou Duas doze Nossa O Rafa Tomou um tiro De AW Ali Insano Já era Já foi deitado De doze velha Só tem O Luca Aí, né Sobe 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 Fica no teto, mano Aí Conseguiu Sair Não vou ter lá Mais ele não Ele tá solo Só vou ter lá Os caras que estão Se seguindo ele, né Mano Acho que é esse Trinho Esse trinho Aqui, ó Não, mano É esse trinho É esse trinho Puta Ela vai Ele não Ele tá solo Tropa Olha isso, mano Que bonitinho Um lança Que Delícia Palp Barre Te mostro Eita Que tá tendo Trocação, hein Tem, meu mano Tem É a premiação Top 1 Calma aí Top 1 É É 150 reais Top 2 Segundo lugar É 100 E terceiro É 50, mano Mate Olha Você finaliza a live Mano Hoje eu vou fazer 4 horas de live Mano Vocês Vocês tem noção Disse 4 horas de live Você morreu, hein Eu não morri não, mano Eu não morri não Eu tô Eu, tipo Eu sou o streamer mesmo Eu tô Utilando mesmo a live Tropa Me segue aí no insta, mano Meu insta Tá aí na descrição Só me segue lá, tropa Lá eu posto Novidades Diariamente Já deitaram Bart vai cantar, hein Tropa 150 Eita Acho que esse cara É o meu adulto, mano O cara jogou em tri, mano Só um pouquinho Esse cara já tá ligado Tá movimentando ali Entrou a caixa de madeira Tá safe Mano, é a única É a única construção safe, cara Só tem o resto é pedra Tem árvore, pedra e pedra Bom, então suave, mano Só me segue aí no Facebook Que todo dia praticamente Eu faço live, entendeu Aí é molezia Só me seguir aí no Facebook Não tem como me seguir no Facebook Eu não sei, mano Tem que me adicionar com um amigo Sei lá, velho Sei lá Tem que me adicionar no Facebook 17 pessoas Nossa Capão Nossa Esse cara já deu duas capas lá Quase de tom Tá com gelinho Tá fora de safe Nossa 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 Foram de alo pra Barrett Mano Isso No meu pivete, mano Nossa Foi deitado de bobeira Ficou paradão Tô aberto Tomou logo O famoso Mas é isso O cara da Guarita Tá ligando no ódio ali Barrett já tava safe, mano Oi, tu vivo Você é louco, mano 3v3 Não 3 Não Tem 3 squads vivos ainda, mano 3v3 8 Sou um animal, né Sei que era 2 squads Gustavinho Já deitou Tela eu no No grupo 2 Que vai ser sua capa Insano, menino Já deitaram Já deitou na granada Só tem o vini vivo Nossa Eu vou ficar surdo Nossa Que sorte Booy Booy Que booy Estranho, mano Booy Do nada Cara de lança, mano Só mandando batar Seu fua Playba Playba Nossa Oxi Oxi A bala que cano, mano Ô, mano Um salve aqui Com o meu irmão Do meu lado Qual o nome do seu irmão, mano Um salve aí Pro teu irmão, mano Salve, mano Oxi Cliquei Cliquei sem querer Saiu até do Fifare Relogando Mano O grupo já acabou Na verdade Isaac Um salve aí Pro meu mano Isaac, mano Tamo junto É isso, mano Cuidado, pô, mano Um salve aí Um salve aí Que coisa E aí, tropa, agora é o grupo, é o grupo, qual grupo vai jogar agora, é o grupo, calma E aí, tô ouvindo o áudio, vou mutar aqui E aí 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 Tropinha Tá aí, mano Calma aí, tropinha Vou deixar o pessoal entrar aqui, eu vou pegar mais água que eu tô com sede, mano E aí E aí Y E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Voltei né, tropinha. Calma aí. Nossa, muita mensagem. Eu falo. Obrigado chorando. Porque é a primeira vez. Que ele ganhou salve. O meu nome O meu personagem é Davi7893 Boia da Laude Respeito esse time Mano, fala o código da sala pra me entrar Por favor Mano, tipo assim, eu não posso mandar, tá ligado? Porque isso aqui As inscrições eram no Instagram Entendeu? Aí você falava lá comigo no Instagram Aí você cumpria os requisitos lá E entrava Entendeu? Não é tipo, ah, quero entrar E já acabou as vagas Até eu que tava querendo jogar E não tava podendo Porque acabou as vagas Entende? Espero que tu entenda, mano Eu também tava querendo jogar E não pude Deu? Não tava podendo Por causa que as vagas tinham acabado É, mano Mas tipo assim Se tu gosta do meu conteúdo e tal Mano Me segue aqui no YouTube, cara Me segue aqui no YouTube também Tô fazendo live Live no... Baixa... Baixa aqui, Davi Baixa aí, Davi É, mano Baixa o Instagram também, mano É só baixar e criar uma conta E qualquer coisa, mano E qualquer coisa, mano Se inscreve no meu canal do YouTube Que lá você fica atualizado Das lives Do X1 dos Cria e tal Entende? Aí é melhor pra você Eu acho Nossa, maravilha, mano 17 likes Troca, é isso 17 likes 51 inscritos no YouTube Coisa boa, troca Oh, troca Vocês sabem botar a música de fundo, viado Vocês sabem? Quase uma hora de live, hein, tropa Que louco Mano, o horário que foi pra dar a go É pra você, tá ligado? Aí que eu vi um horário melhor Aí eu vou lá Pra deixar o meu organismo Tudo certinho lá E eu vou jogar Isso, que eu vou ficar até lá Mano, então No grupo De lá O que vai jogar Mano, eu me falo Que eu vou jogar E aí Somos suave, mano Suaves Suaves Não, então calma aí Qual aí? Wave Tá nem aqui, mano Cadê ele? Tá nem aqui, mano Ah não, tá aqui Inspeccionar, mano Tá, o que que tem? Oi É, mano É, mano Conta aí Filma o meu Magulho Perfil Mano, ranqueado Tá, 34 Pra sequer Seguir Tá, tá Foi Pra Especcionar Calma aí, deixa eu ver Magulho Magulho Aqui 19 pessoas aqui No Na live Nossa, 16 no YouTube Mano, você é louco Cara Tropa Se inscreve aí Se inscreve aí Se inscreve aí O canal no YouTube Mano Você é louco Vocês tão tudo Olhando a live aí Não tão se inscrevendo, né Seus vacilão Calma Mano Meu canal no YouTube É o S Matizada VK Facinho, mano Botar até aqui no chat Ó Vou digitar igualzinho, ó O S Matiz Delgo Aqui, ó Enviar Aí, mano Vou escrever Como é que é o nome Mesmo Aí, mano Mandei O S Matizada VK Facinho, facinho Vou mandar aqui no Da Da live, mano Aqui, ó Mandei É a minha outra conta Tá ligado Do YouTube Aí, tá o endereço da live Quase uma hora de live, né Tropa É uma hora cada grupo Pessoal, já pulando aí Pessoal, já pulo aí Vamos lá. Tela quem? Eita, já morreu. Tela BC, mano. Sei lá quem. Tem que... Opa! O carinha de... O cara já foi deitado ali. Insanamente. Ih, mano. Acho que trollaram ele. Mootar. Deixa eu ver quem é pra telar, mano. O cara falou BC-22. Aqui, ó. BC-22, mano. Tô telando já o cara de Angelicalzinha. Bagulho lá da incubadora. Tem aí a sombra roxa. E o sapato também de... Ah, o do basquete. Tô lá, mano. Mano, publiquei sua live lá. Aonde, mano? Tu publicou a live? Quando eu fui trocar a skin. O quê? Não entendi, Caiozinho. Fui trocar de skin. Entendi, não. Tropa, quem tá na bui aí, mano? Manda fogueirinha. Quem gosta na bui aí, mano? Quem tem fogueira aí, mano? Manda, por favor. Me ajuda muito. E divulgar live, tá ligado? Em grupo de WhatsApp e tal. E tropa, quem tá sem guilda aí? Quem tá sem line aí? É, se tá no Facebook, não tem como. E quem tá no YouTube também, não. Só se mandar uma donation, né? Quem tiver no YouTube. Tem 10 pessoas assistindo pelo YouTube. 8. Boa, mano. Monequinho. Joga disparadores, velho. Deve ser bom. Está player, né, mano? Angelical. Brabo. Vou botar o Galeatone aqui. Mano, não tô achando o seu canal no YouTube. Não consegui mandar no chat, não, velho. Vou mandar aqui. Ó, vou mandar, hein. O cara lá do YouTube vai mandar, hein. Aqui, ó. O link da live. Ó. O cara lá do YouTube vai mandar. Nossa, o cara já caiu tomando tiro já, mano. Tomando tiro do morro. Ele anda... Nossa. Eu nem tenho ver os caras de observa, mano. Isso é na trocação do nada. O cara já deitou de bobeira. Olha a baita, moço. Pô, é mal, mano. Eu tava mostrando aqui. Não tava nem pilando a trocação. Nossa, carro de bagulho. Nossa, os caras raiando. Vamos. Os loucos, velho. W. O pessoal da W. E aí, mano. Que desiste. O cara de baita. Aí, ó. Calma aí. Oxi. Vai ser ou não? Três capas. Nah. Tá curando já. Suave, suave demais, mano. Quinze pessoas na live. Coisa boa. E morreu. Tirei meio diferenciador, mano. É muito gostosinho de jogar, cara. Nossa, o cara tomou... Nossa, o cara tomou muito dano. Do nada, assim. Do nada. Já até perdeu o colete. Já finalizaram a kill. Tá suave. Tá só de pouquinho, mano. Emulador, meu irmão bugou. Coitadinho, cara. Emulador bugou, antrop. Emulador bugou. O que a gente tem emulador, mano? Eu tenho, mas isso aqui, tipo... Bem... Bem fraquinho. Cara, sem colete, já tá tomando 25 de dano. Insano. O cara vai... Vai correr atrás, mano. O cara tá indo lá pra praia. E o cara tá indo... Atrás. Olha, já marcou. Nossa, grana. Matou. Morreu. Matou. Você fechou longeão, hein? Ninguém tá meio de safe ainda, né, mano? Quem é esse quadro do seu irmão mesmo, mano? Aqui, ó. O pessoal tá lá no lugar, mano. Mano, eu não sei como que eu vou mandar na live, cara. Copiar. Ó. Tentar entrar aqui na... Na buia. Pelo computador. Aí eu vou tentar mandar de algum jeito aqui o link do YouTube. Mantenha a descrição da buia também. Se vocês não estão ligados. Tem aí na descrição aqui da buia. Pra quem não manja muito bem, né, mano? Tropa, divulga a live aí, tropa. Por favor, meu tropa. Nunca pedi nada, velho. Nunca pedi nada, tropa. Nunca pedi pra vocês nada. A porra é. Eu vou até mandar aqui. E aí? Tá censurado o coisa. Não dá pra mandar, não. Aí, mano. Esse aí que é o meu... Entendeu? Calma aí, tropa. Vou ter que fazer uma olhada aqui rapidão. É pra falar o quê? Não. Não, mas é grato. Não é grato. Não vai ao Chiro, não. Não, é menos. Não vai ao Chiro, não. Tchau, tchau. 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 Voltei, tropinha. Pelo amor de Deus. Porra. Tchau. Ai, que loucura. Mano, te vi. Tava de bagulho rapidão, mano. Foi mal, mano. Tchau. 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 É louco, tropa. Isso aí foi bermuda. Muito emocionante. Aí boia com 8 kills. Segundo aí com 1. Terceiro com 4. Quinto aí. 6. 6. 7, 8. Quinto com 8 pontos aí. Sexto, 0. Sétimo, 1. E o oitavo, 1 também, mano. Pisa boa. Joga muito, mano. Joga muito. Quem tá sem guild e sem line aí, mano? Manda um papo pra mim. Quem tá sem guild aí? Manda um papo pra mim. Quem não tem guild? Quem não tem guild aí? Sei lá se guild é... Inglês, é guild, sei lá. Fazer tudo isso. Subílimo e tropa. O cara... O cara americano. Tela minha live, pô. Vocês não sabiam, não? Tela minha live, pô. Aqui, esse cara aqui joga muito, ó. Esse aqui é o brabo. Esse aqui é o mais brabo de todos. Olha o histórico do menino. Olha o histórico do menino. Personalizada. Ave Maria. Ave Maria. Olha essa personalizada aqui. De 10 aqui, o 9 foi capa. Ave. Nossa, nem deu tempo de estirar, mano. É a mesma sal, tropinha. Vamos ver aqui. Maravilha. Vamos aqui, vamos lá. Aqui, dá ali. Ah, tropinha. Que isso. 51 inscritos, mano. Tinha muito dia esse ano. Ninguém é humilde de se inscrever, mano. É brabo, mano. Aí, é pico. Aí, mano. Dois que se inscreveram. Muito suave. Maravilha, mano. Mas que eu consegui mandar uma fogueira pra mim, mesmo. Ave Maria. Mano, ela tem uma fogueirinha. Tropa. Quem é da buia aí, mano? Mano, é uma fogueira. Qual foi, mano? Mano, é aquela fogueirinha que me ajuda demais, mano. Aquilo vale quantos pontos, mano? Vale dois pontinhos, pô. Dois pontinhos que vale aquilo. Coisa boa, tropa. 70%. Já foi três partidos, mano. Tá suave demais. Maravilha. Aí. Tá na descrição, mano. Meu Instagram, mano. Instagram tá na descrição aí, mano. Book horas. Faço a mínima ideia, mano. Tô vendo aqui, mano. É a mesma sala. Tô vendo como é que é. Posto de meu pé. Porra. Sacanagem. Eita, o que é isso? Poxa, nunca vi isso, não. Onde é essa? Esse aqui é maneiro, hein? De pegar. Esse aqui também é maneiro de pegar. Esse último aqui também, né? Muita coisa não. Prefiro pegar esse aqui, ó. Na máscara da caveira. Uma maneiro. Não. Ah, eu tenho quantos vídeos no YouTube? Ah, eu tenho muitos vídeos no YouTube. Um, dois, três, quatro, oito, doze, quinze, dezoito. Mano, mais de vinte vídeos no YouTube, cara. É isso. E aí, ó. Vou pegar. Obrigado. Coisa boa. Corona. Não sei, mano. 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 Mas é grupo 2 aí, mano. Tá ligado. O menino está aí. Na telinha. Mandou o coraçãozinho. Um beijinho pra você também, mano. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É treta, pelo amor de Deus. Tá bom, mano. Eu não sei. 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 Eu acho que vai ter trocação em... Eu não sei. 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 Tão trilhões Tão capão de tampão ainda Já foi um squad de ralo, mano Isso aí, velho, 14, mano Pô, skinzinha é mó bonita, mano Isso aí é louco Dourada, meio dourada Ó Que isso Muito braba Ó Muito braba esse M14, mano Muito braba Eu jogo de M14, mas só que eu não tenho skin Lógico que esse squad é minha line São muito brabo, mano Jogam muito Mano, tipo assim Tô vendo que o salário é bom e tal Amanhã, mano Não só pro O O Nossa, tomou trilhões ali, hein O de bocão tomou trilhões Ó, o T2 nova Só tá ligado, galera Só pro Só pro Não já foi deitado Tô Tão rushando, hein Eu acho Eita Toma, capa de 12 Tô 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 Também já fui de ralo Vá Tropa Pra quem Quem não tá ligado aí, mano Amanhã eu vou fazer um X1 Scria, Tropa X1 Zão do Cria, mano Do Cria O S-Matte X1 Intenso Insano Da Tropa Quem quiser tá participando aí É só Tá vindo pra live duas horas, tá ligado Só vim pra live Que eu vou estar jogando um pouquinho de CS no começo Vou estar dando uma esquentada Depois eu vou estar jogando Vou estar fazendo a salinha, entendeu É isso, Tropinha Aí, já falei, mano Sobre o tiro no que eu ia Eita Eita misera Parafal cantou, mano Em algum lugar aí no mapa Parafal cantou E foi do Cria, mano Nossa, só capa de parafal, mano Cê é louco Eu velhei só capa de parafal Humilde, humilde Sim, webjulia aí E Cria MST Toma maçã, mano Simplex, complex MST Insano Os pivete Ah, mano Os caras trocam Não fala nada, mano O cara deita onde finaliza Aí é que fica A lenda viva, mano Faz teste com o Corinthians, mano Ou Palaud Aí fica suave, mano Aí o cara, porra, vai estourar Vai me... Vai falar, porra, mano Tem um streamer bom boladão lá Vai live na bui e tal Aí que... Pô, mano Tarpa Laud também Virar... Virar... É... Influenciador, mano Aí tal... Aí, porra, mano Faz isso mesmo aí Não é, porra Estoura o mundo Não é, porra Não é, porra Tô zoando, mano Pegar... O... O... Pessoal... Pô, vai... Crescer em cima dos outros Mas nada a ver, velho Isso é a pior coisa do mundo Mas se o cara falar, porra, mano Suave lá O cara faz lá de maneira Trazer, mano Aí eu aceito Com certeza, mano Porra, lá o gente Melhor, tipo Emulador e mobile do mundo Mobile também não, né Mas emulador Emulador Turzin Baquizada Jordan Meu Deus Amassa demais Os... Os caras jogam muito Pessoal já tá pegando Se tá indo pra golf course Tá indo pra golf course Suavizada Vamos diminuir o brilhado Porque ela tá muito forte Ela tá muito fraca Ai, agora que perfeito Tudo bom pra casa De madeira, eu acho Ela tá meio de safe Acho que não Aqui, ó Tá suave ainda, mano Tá suave Tá suave demais, mano Tem que fechar a casa Troca Que não Pô, mano Vai entrar um monte de mosquitos Eu vou morrer Sem sangue, mano Tem que fechar a casa Pegar o biscoito Que tá aqui fora, né, mano Porque eu não vou morrer Se calhar Se não meu pai não comer tudo Eu vou ficar sem ir lá Calma E é isso, mano Que vamo mudar Aqui Tá meio chatinho Esse final, né, tropa Oh, quem Esse Wave XX, mano É de que guilda, mano Eles são de que guilda Vocês estão numa guilda braba Ou vocês estão numa guilda mais ou menos Me responde aí, tropa Vocês estão numa guilda braba Ou vocês estão numa guilda mais ou menos One shot, one kill É uma guilda boa, mano Eu não conheço, não Eu preciso já É melhor a line da guilda, mano É melhor a line da guilda, mano Eu tô pesquisando aqui no nome da guilda, velho Eu tô pesquisando aqui no nome da guilda, velho One shot One shot oficial, mano 3.500 3K no Instagram, mano Braba Braba 3.000 3.000 no Instagram, mano É isso mesmo Abre Capa Cara Cara Puxou pra berra De analógico Beirou um pouco de dano Nossa Vá Nossa Morreu ninguém GG demais Nossa Vamos pra menacer e fazer a quantidade de viva Equilíbrio perfeito Já viro A barra de musa De alcoa Só tem um vírus Não A barra de musa Correndo É É A barra de musa É A barra de musa Já era meu pitch Já era meu pitch Booyah Booyah, mano Aqui não tem Aqui não tem caô, mano Booyah 10 kill 14 kill Booyah Os caras em segundo 8 kill Booyah Em terceiro Zero kill Zero kill Booyah Terceiro Zero kill Quarto Zero kill Quinto Três kill Sexto Zero Sétimo Zero Oitavo Zero Mano Cê é louco Avemaraya Doido O famoso 3k Tropa No bopelão Não Que mano A guilda é boa Mano Não Não tem 3k No instagram Que que cê tá falando Você fala não Assim Tipo seco Não dá pra entender Tá ligado Não dá pra entender Cê tem que falar um complemento Tá ligado Falar tipo Ah mano Chegou a hora Solta o som Papo 5 Ligado Falar assim Como assim Não vai entender Ok Ok No E aí o o o e a melhor não ela aí melhor eu entendi agora mano o tropia calma que vai ter mais o 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 chegou a hora solta o som aí já mandaram ideia já tropa o 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 esse grupo 3 vai ser mais organizado peguei o grupo mais organizado para estar liderando o 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 chamado não mano então eu não posso passar id 100 tá ligado que isso aqui não é um tipo é campeonato gratuito mas tipo tem tem um tem que se inscrever pelo instagram tá ligado mas não fica decepcionado não mano se tu quer jogar uma sala mano amanhã eu vou fazer um x1 dos cria insano mano insano mesmo insano brabo demais as duas salinhas x1 dos cria então só vem pra live mano que eu vou vou tá fazendo entendeu x1 dos cria insano agora que eu entendi mano sai praga sai praga lua go loud e eu eu Fios like... Deve que você só tem lá no YouTube, velho, a coisa é boa. A conta do pai, mano. Pai insano. 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 Mima, mano, não sei a louca, vai ter uma trocação sinistra. Oxi. Ah, tá. Ih, deu de cara com um já, mano. Tá aí lá atrás. Se eu tivesse puxado a Augie, já teria deitado. Só um de vida. Sete no caso. Tá com pouca, né, mano? Se tu achar um kit, provavelmente vai morrer. Na verdade, cara com um squad, mano. O maluco. O dead. Já deitaram um. E rusharam, mano. Trilhões. Muito peito. Já consegui deitar um. Chegou mais outro. Outro. Nossa, tá com um gelo muito bom. Estranho, cara. Estranho, não. Vai deitar os dois. É só estrenfar, mano. Se ele estrenfar, vai matar todo mundo. Tomou costa, já era. Olha o azar. Toma. Só pedrada. Só pedrada. Só pedrada. Só pedrada. Tem mais, tem mais. Outro de jogo tem. Nossa, que já foi. Já foi, já foi. Já foi todo mundo. Trocação. Nossa, tem muita trocação, mano. Trocação em chip. Você é louco, tropa, muito cara. Já tá indo no local, não entendi nada. Tem 90, moço. Cadê o DPI, amigo? O DPI desse telefone aí, que eu tomou costa. Tá deitar o DPI, cara. Tá deitar o DPI. Tá correndo, amigo. Tá suave. Sabe mais. Já era, morreu todo mundo. Ô, louco. Muita trocação, cara. Só vamos tropinha Olha esses caras que estão dum Que covardia Esses caras que querem ter ladrô Vai pra cima Igual um roloco Coisa é boa E... Já consegui me inventar um Tem um na escola Não me pegamos Tô molado Só tem mais um Ah Tem nem se querido Só tem mais um vivo Tá ali na escola de vez velha Tá correndo muito Vamos ver se ele vai sobreviver Acho que vai Pessoal tá caçando maluco, mano Tá Mas acho que vai achar não, mano Tchau Tchau Vamos lá. 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 e aí e aí agacha mano você vai morrer com gelo bom ali já é grande apontada dos pedras maluco ae cara morreu trocação acabou não mano os caras estão descendo embrasadão estou no mercado morreu geral o 13 vivo trocação intensa o Muita bala, mano. Você é louco. Não sei se ele tá um, mas vai curar de boa. Ó, tirando pistola de cura aí. Pra não tá precisando relar kit. Mano, trocação muito sinistra, cara. O que é isso? Tá ligado, cara. O pessoal tá lembrado a ver se é bom, né? Boa, boa. Boa, boa. Tô torcendo pro Gabriel, tropa. Gabriel tá solo. Trocando com... Trocando com dois squad ao mesmo tempo. Insano. Nossa, que granada linda! Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Mano, até gritei, mano. O que foi isso? Gabriel! Mano, se você mandar uma boia, mano. Dá moral. O que é isso, Gabriel? Gabriel? Meu Deus! Aí, Gabriel. Gabriel deu capa. Vai, Gabriel. Confira o boia, Gabriel. Você matou o squad sozinho, Gabriel. Tem capa, Gabriel. Boa. Gabriel tá congelindo. Rapidão. Ah, não vai namorar a boia. O cara foi no lugar, mano. Não, Gabriel. Na moral, o que o Gabriel jogou, mano? Não tá escrito, mano. Contado esse moleque palauro. Ele nem contou a granada. Ele só tacou, mano. A bandeira, moça. Gabriel... Mano? A vida dos caras, mano! Mano, o que esse Gabriel fez, cara? Boia com... Com 5 kills aí. Gabriel usada. Matou. 5, mano. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Segundo lugar com 12 kills. Ficaram aí, passaram em questão de pontuação, certeza, né? Dessa queda, né? Do resto, não sei não. Meu Deus! O que o Gabriel fez? Cara, meu Deus do céu. Terceiro aí, o pessoal com... 5, 6, 7, 8, 9, 10 kills. Em 4 com 0 kills. Em 5 com 3. 6, 3... 4, 7, 1. 8, 1, 9, 1, 0. E 10, 0. Ai, alguém telou, mano. Alguém viu essa... Mano, alguém telou isso, cara. Eu falei, mano. Eu confio no Gabriel, mano. Mas essa aqui, porra... Os caras ficaram com 1 de vida. O que o Gabriel fez, cara? Não tá esquecendo. Esse moleque é... É o Batman. Calma, eu tô usando. Deixa eu ver aqui. Gabriel, velho. Nossa, entrou o squad. Do nada aqui. Cadê o Gabriel? O Gabriel sumiu. Tropa, manda a fogueirinha aí na buia, mano. Amanhã... Aí, aí vem a sala. Tá. Tá? Tá. 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 Gabriel, mano Aqui, ó, Gabriel A lenda tem nome Se chama Gabriel, mano Mano, o Ranked Tem 19 de taxa, mano Esse moleque é uma lenda, mano Não troca, né? Não é a mesma sala, não, tá? Aí, ó Vocês acham que vocês vão ver Tá bom, mano, tá bom Tá suave Mano, sempre os vídeos estão Sempre a mesma coisa, mano Tá errado essa porra E aí, calma Tá errado Aí, tropinha Vocês estão vendo ali, hein? Tá vendo ali? Aqui, ó Tá vendo, né? Tá vendo que eu tenho Uma salinha personalizada Que amanhã eu vou usar ela, né, tropa? Amanhã eu vou usar essa salinha Pra gente estar criando O nosso X1 nos cria E mais outra Que eu tenho outra conta E assim A gente Vai poder jogar Aquele X1 nos cria Insano, tropa Vou nem jogar, mano Amanhã eu só vou ter lá Vou nem jogar Vou nem jogar Calma aí, tropa Coisa boa, mano Coisa boa Coisa boa, tropa 5 de 15 vai dar gol Nossa 17, 40 é gol, tropa Que isso Coisa boa Coisa boa Vamos lá. 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 Ah, ele jogou, mano. Ah, ele jogou, mano. Ah, ele jogou, mano. Ah, ele jogou, mano. Ah, ele jogou. 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 Tá off, tá off. Ele bugou, mano? Será que ele bugou? Eu acho que ele bugou. Quatro peitos de parafala tirou na cabeça. Eita, tô com essa luzinha aí em Forge, né, mano? Insano, os pivetes. Quanto porcento é o meu telefone? 50? 47? Tá suave demais. 80? 30? 90? 54? Software no primeiro lugar. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, nada demais! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal Espera agora, tinha sua visão Eita o Jeff que desbugou Morreu? Insano, mano. Que incrível Vou ficar trocando agora Obrigado Luísa, está escuridado. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado Luísa, está escuridado. Obrigado Luísa, está escuridado. Obrigado. Obrigado Luísa, está escuridado. Obrigado Luísa, está escuridado. Puxa 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 P Ashe Puxa P jeunes Ai, bonha, tropa! Bonha! Ó! Os caras morreram! Nossa! Mano, quantos kills, velho? Deixa eu ver aqui. 5, 4, 19 kills, mano. Quase 20 kills em Ubuia, viado. Quase 15... Quase 20 kills em Ubuia. Segundo lugar pela Pato. Com 0. Terceiro aí, pessoal, com 6 kills. Em quarto, com 0. Quinto, 0. Sexto, 0. Sétimo, 1 kill. Oitavo, 5 kills. Nono, 0. Décimo, 0. E décimo primeiro, 0. Que amasso, mano! Cê é louco, tropa! 20 kills. Só isso que eu faço. Sexto, eu vou... Sexto, eu vou... Chegou a hora, solta o som. 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 Quase três horas de live, coisa boa. Chegou a hora. 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 Oi, oi, oi Oi pai Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Ok, vamos lá. Mano, já é 18 horas e os caras não criaram a sala ainda, cara Sacanagem, 3 horas de live já Mano, já é 18 horas, cara 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 Tropinha, calma aí Aqui tá criando a sala, tá ligado? As duas últimas quedas Ai, criou a tropa Ai, criou a tropa Maravilha, tropa, maravilha E aí Aqui Ai, criou a tropa É, mano, desculpa Deixa eu ficar ligado Meu Deus, o cara moveu pra jogador, mano E aí 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 Toma, tropinha 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 Valeu aí, o Alan Silva Valeu pela fogueira, mano É nóis, tamo junto Tropa, quem quiser mandar uma fogueirinha aí, mano Vai tá me ajudando muito Tropinha, quem tiver fogueira aí, mano E quiser mandar Fique à vontade, mano Ajuda muito a live, mano Ajuda demais Fique à vontade Fique à vontade Fique à vontade Obrigado. Vou demorar um pouco em pé da rua, eu acho. Obrigado. 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 Entendeu o gole, troca? É isso, vai começar agora, hein? Primeira quedinha da última... Da última salinha, né, mano? A primeira salinha é do último grupo, tropa. A primeira salinha é do último grupo, tropa. Pessoa já pulando aí, mano. E é isso, tropinha. Vamos que vamos dar de que dale. Pessoa já pulando em hangar aí, né, mano? Tá tranquilo, tá favorável. Quero entrar na guilda... Opa! Alan Silva, mano. Suave, meu mano. Então, mano, tu tem Instagram? Essa guilda, mano, é muito braba. Ela põe em nove meses, ó. Em um mês ela tem nove títulos, mano. Esses caras jogam diários todo dia, campam todo dia, cara. É uma guilda absurda. De boa. É uma guilda absurda. Terlojulote 3. Tá bom, mano. Se eu pedir uma hora... Opa, já tô pegando aquele emojizinho do passe. Tá ligado, mano. Tropinha, quem tá sem guilda sem line aí, me chama lá no direct. Quem quiser jogar um 4v4, um x1 dos cria, qualquer coisa, mano. Quiser brincar comigo, zoar comigo no Discord. Discord, não. No direct lá no Instagram, pode chamar à vontade, tropa. Me chama lá no direct. Me chama lá no direct do Instagram. Que nós vai tá conversando. Tá tocando uma ideia. Tá tocando uma ideia. Vamos que vamos quedar ali, tropinha. Opa, tá matando. Tá passando um dia insano, né? 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 Vai estar muito alto o meu volume Vai tomar uma só também Vai ficar espiado Não, não, não Vai ficar espiado Nossa, escapou da mina Na hora 7 já era Já foi ralo Não, não, não Tomar capa já era Já foi todo mundo de bem Os caras não perdoam não Você é louco Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Obrigado. 19 minutos já, tropa. Você é louco? 3 horas de live. Como isso é possível? Obrigado. Tá bom, tropa. Quem tá 1 aí, mano? Telo noturno B03 aqui, ó. Noturno, ó. Ah, ela tá deitada, né, mano? Porra, mão boca de macumba, né? Falou pra tela o cara que ele deitou. Boca santa. Morreu. Um gelinho. Já pegou couve. Tá tendo a casa ali. Nossa, tomou trilhões. O cara tá com um gelo muito estranho, né, mano? Pega o estrelido, velho. Dá-lhe o pé. Os caras achando que tu tá no gelo, mano. Tá longe. Tá longe. De lá, de lá. Cê aí, wi-fi. Cê aí, wi-fi. Tchau. 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 2 de ralo ali que eu vi, hein Nossa, 7 vivo, tá mais na safe Você é louco, tropa 7 vivo, tropa Olha o cara mandando emoji do cachorinho Feira puta Tá solo Mandando emoji, muito ousado 4% 31, tá suave Demais Dio lá, dio lá Aqui Tá solo Dio lá, dio lá, dio lá O Igor meteu o pé na tirolesa É, filho Não tem outro papo, não Metei-lhe o pé Naquela hora Mas, o Alan, você falou lá que queria entrar pra B9, mano? Chama lá direct, tá ligado? Chama lá direct, US Matizada BK Que eu te passo as informações melhores, mano Vou até entrar no finalzinho da primeira queda aí, mano Vai demorar um pouquinho que o pessoal, né? Tá se encontrando, né? Tá demorando um pouquinho Vai em casa nunca mais falta gás E eu, né? E ai, vai Eu tô vendo um lance, hein? E granada, boa tarde A doze moço Gelinho radioativo Pate por chadão Nossa, o cara de Alpine tomou um morro Já era, tomou na boca de MP5 E de Alpine tomou só um peito Só tem Só tem mais um vivo, né, mano? O áudio do jogo tá abaixo Mas esse é o objetivo mesmo Pra não fazer muito barulho E aí, lá, ó, tá suave, mano? Manda fogueirinha aí pra mim, vai tá me ajudando bastante Nossa, acertei com outro recap Já tá finalizando, já foi de alo Falei, três recapos de algo Olha o cara de MP4 Nossa, gelo na cara do indivíduo, viado Eita Minha pistola de cu Toma Boia Os bravos me mandaram boia, né, mano? Pô, mano Foi mal Não sabia, não Aô, manda uma fogueirinha aí, mano Vai tá me ajudando pra cara, hein? Boiazão aí Insano, tropa Vai encagando um carro, mas falta gás Boa Manda fogueirinha aí Quando tá precisando de mim E de amizade assim Não vá pra mim Pagando pau Será que eu tomo copyright? Não sei nem que isso, mas eu acho que é tipo ban, porque tava usando a música dos outros Só pagando pau Será que ele para, mano? Caralho E agora eu vou falar a verdade Sabe qual que é Você só me chama quando tá precisando de mim E de amizade assim E eu tô correndo Bando de pela saco Que quer ver meu mal Quando eu era no fim O negócio dá pra pra mim Minha vida, eu tô correndo Ai, tropa Tô queria anotar só Vamos mandar um papo aí, então Acho que você queria falar comigo Pelo de pela saquinha do meu mal Nem olhava pra mim Pelo de pela saquinha do meu mal 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 Obrigado. 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 Meu Deus. Mano, que cara chato. Não, mano. Eu não gostei dessa, não. Mano, que sapo esses caras. Seu gostoso. Seu gostoso. B3 e Deus. Me passa seu. E começou, mano. Tu é gay, mano. Tu é gay, mano. Ou tu que deixa. Se tu deixar. Aí eu já vou entender. Mas tu é gay, mano. Tu é gay, mano. Tu é gay, mano. Não, tu é gay, então, mano. Tu é gay, mano. Tu é gay, mano. Tu é gay, mano. Tu é gay, mano. Lead a gritar. Ai, ai que sono 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 Por que, mano, tamo zoando aqui, por A resenha é boa Só que os caras não andagou nunca, né Mano, 3, Zana E ai, mano, tu quer entrar mesmo na guilda, velho Então, mano, me chama de direct Chama lá no direct que eu converso lá com o líder e tal Me fala que eu... Me manda um direct aí que a gente conversa, tá ligado? Qualquer coisinha, mano, se quiser jogar um 4v4 comigo, um x12 cria Que eu crio, que eu crio, tá ligado? Qualquer coisinha, você me chama de direct Que eu crio, tá ligado? Trova, manda fogueirinha aí Quem tiver fogueira aí, manda Aí deu gol Trova, última quedinha do dia Da live Mano, quase 4 horas de live, se é louco Olha o Hall da Fama Muito bonitinho Não tinha visto o Hall da Fama até hoje, mano Papo reto É o Naruto aí Top 1 do Hall da Fama Você é louco E tem o cara solo, mano, coitado Swat Vamos que vamos, dale que dale Vamos ver se alguém mandou alguma coisa Gol B13 Vamos ver a B13, então Oxi Só 26 pessoas Cadê B13, mano? Tô vendo aqui Oxi Feels like Qual foi? Qual foi? Manda o nome do seu Instagram Pra nós tocar Um papo Mano, também tem outro que é Tá na descrição aí, mano Tá na descrição Só olhar aí Que é... Esse aí que eu mandei Que tá na descrição, entendeu? Você é louco Tropia Tropia Fio Mano, esse é Alan Sim, meu irmão Mó gente boa, mano Sempre fala na live E tal Moleque, mó gente boa, mano Tem um cara muito gente boa, mano Tem um cara muito gente boa, mano Tem um cara muito gente boa, mano O Edson já pode todos os jogadores do seu meio estão só pra conseguir Antes da descida, ele deu duas vezes claro, tanto que não é comum a gente ver Tá faltando de conta que não ficam aí E a gente tá lá fazendo 10 minutos pra falar, enquanto o Edson pede a palavra Antes da descida 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 Agora eu vou embora hoje. É, eu te escondo. Eu também vou te esconder. É, eu te escondo. É, Fanny, claro. Vai viajar pra país contigo ainda. Então, eu acho que é isso. Sim, eu tenho chance. É, eu acho que é ela. Então, eu quero... Eu... E o Watch 4, mano. Tem lá, mano. Volta. Mano, tipo assim... É, bugou aqui. Aí, eu voltei agora. Watch 4, mano. Tem gente trocando aí, mano. Esse cara tá trocando, certeza. Tá procurando o solo que tem, né? Voltaí agora. Como é que é que é que é que é? Tá doido. Morreu. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus, quanto mosquito, mano. Isso é louco. Tchau. 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 O que é isso? Ficava trocando muita bala Que boa ideia que o cara fez Ficou um bagulho de fumaça Que aí fica meio que na frente dos caras E não consegue ver nada Boa ideia Bora que bora a tropa Os caras suaves 14 vivos A tropa também da safe Fechou toda a safe camp site Ela tá nem bolada Olha já tem ela Esse cara que eu não tinha Na cara Nossa Pensei que tinha sido na cara Ficava assurdo Ficava assurdo Clauf Vamos lá. 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 Acabou. Vamos lá. 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 Vamos lá.